Música Vereador Bim, Boa tarde, Heradusa Ferreira Bom, às 13 horas e 3 minutos Havendo coro regimental A presidência fará a chamada nominal dos seus vereadores Vereador Zé Ferreira Presente, meu presidente Vereador Bim Presente, presidente Vereador Léo Vereador Cláudio Mundo Novo Presença dessa presidência declara aberto os trabalhos da 39ª reunião ordinária Da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura Ordem dos trabalhos Eu já falei, às 13 horas e 3 minutos Comunicação de aprovação da ata não prevista Tem dois, audiência pública não prevista E tem três, discussão e votação Proposição de comissão Vem à mesa requerimento de comissão 1552-2021 Em turno único Vincular da requerimento de comissão 1432-2021 E 1435-2021 Solistação, cancelamento e visita técnica Finalidade do evento Observar como está a qualidade do atendimento Das instalações para os usuários Bem como da materialidade das unidades E as condições de trabalho do servidor do centro de saúde Orto Anexo da rua Monte Alverde 151 Bairro Floresta De autoria do ilustre vereador E o fim da Tabu Em discussão Não há oradores Esquitos em certa discussão E votação com voto Ilustre vereador Zé Ferreira De acordo com o requerimento, presidente Com voto ilustre vereador Bim Com voto ilustre vereador De acordo, presidente Muito obrigado Com voto favorável dessa presença O requerimento está aprovado Vem à mesa requerimento de comissão 1553-2021 Em turno único Solistação, pedido de informação Destinatário, diretor-geral do Instituto Mineiro De gestão de águas Marcelo da Fonseca Com a finalidade de obter informações Sobre os impactos da mineração Em especial Quanto à extensão das cavas De Itamanduá E Capitão do Mato Em Nova Lima A pedido da empresa Vale Em relação à segurança hídrica De Belo Horizonte De autoria da ilustre vereadora Duda Salaber Em discussão Não há oradores Esquitos em certa discussão Em votação com voto Ilustre vereador Zé Ferreira De acordo com o requerimento, presidente Obrigado Com voto ilustre vereador Bim Favorável, presidente Obrigado Voto favorável dessa presidência O requerimento está aprovado Vem à mesa Requerimento de comissão 1559-2021 Em turno único Solistação, pedido de informação Destinatário, prefeitura de Belo Horizonte Com a finalidade de obter informações Sobre a desapropriação do centro de saúde Era centro de saúde Jardim Alvorada E não é mais Localizado na rua Flor d'Água 771, bairro Jardim Alvorada De autoria do juiz virador Círio Pereira Em discussão Não há oradores Esquitos em certa discussão Em votação com voto Luiz virador Zé Ferreira De acordo, presidente Com voto Luiz virador Bim De acordo, presidente Obrigado Voto favorável dessa presidência O requerimento está aprovado Vem à mesa Requerimento de comissão 1560-2021 Em turno único Solistação, realização de visita técnica Com a finalidade de averiguar a situação De constantes alagamentos em decorrência das chuvas A ausência de pavimento asfalto E a precariedade no serviço público De saneamento básico no bairro Maria Tereza Nas ruas 138A Avenida A Rua 12 Rua 15 E Rua 17 A presidência comunica Que foi solicitada alteração da data para 9 do 11 No mesmo horário Às 11 horas Local Nas ruas acima citadas No bairro Maria Tereza De autoria do juiz virador Nicolas Ferreira Em discussão Não oradores que se insercem a discussão e votação Com voto em Luiz Gerardo José Ferreira De acordo, presidente Com voto em Luiz Gerardo Bim Com voto em Luiz Gerardo Bim A presidência A presidência registra a presença do ilustre vereador Léo Seja bem-vindo, vossa excelência Obrigado, presidente Com voto em Luiz Gerardo Léo Com voto em Luiz Gerardo Bim Voto favorável Dessa presidência O requerimento está aprovado Presidente Favorável também Pois não Voto favorável Pois não Voto favorável Do ilustre vereador Bim Voto favorável Dessa presidência O requerimento está aprovado Outros assuntos Resposta a requerimento Indicações da comissão Ofício em resposta A requerimento de comissão 1120 barra 2021 De autoria do ilustre vereador José Ferreira Resposta da secretaria municipal de governo 554 barra 2021 Remetente Diretor de acompamento legislativo Em exercício O Felipe Pratos Rosenberg Ofício em resposta A requerimento de comissão 1122 barra 2021 De autoria do ilustre vereador José Ferreira Resposta Ofício secretário municipal de governo 554 Opa está repetido aqui Barra 2021 Parece que repetiram aqui Ofício Ofício em resposta Ao requerimento de comissão 1123 Vereador É o mesmo ofício É pois não Está no mesmo ofício Presidente Comunico minha retirada da reunião Que eu estou com uma outra audiência Parando Fica à vontade vereador A presidência retifica portanto O ofício em resposta Ao requerimento 1122 Também Constante No ofício 554 Barra 2021 Sendo remetente O ofício em resposta O senhor Felipe Pratos Rosenberg Ofício em resposta A requerimento 1123 Barra 2021 De autoria do ilustre A doza Ferreira Também constante No ofício Da secretaria municipal Municipal de governo 554 Barra 2021 Remetente Diretor de compramenta Legislativo Exercício O senhor Felipe Pratos Rosenberg Na mesma forma O ofício em resposta Ao requerimento de comissão 1124 De autoria do ilustre A doza Ferreira Resposta Secretaria municipal De governo O ofício 554 Barra 2021 Remetente Diretor de compramenta Legislativo O senhor Felipe Pratos Rosenberg O ofício em resposta Ao requerimento de comissão 1125 Barra 2021 De autoria do novo Vereador Zé Ferreira O ofício Da secretaria municipal De governo 554 Barra 2021 Também remetente Diretor de compramenta Legislativo Em exercício O senhor Felipe Pratos Rosenberg O ofício em resposta Ao requerimento de comissão 1126 Barra 2021 De autoria do novo Vereador Zé Ferreira Resposta O ofício Secretaria municipal De governo 554 Barra 2021 Também diretor Remetente Diretor de compramenta Legislativo O senhor Felipe Pratos Rosenberg O ofício em resposta Ao requerimento de comissão 1127 Barra 2021 Autoria do novo Vereador Zé Ferreira Resposta Da secretaria municipal O senhor Felipe Pratos Rosenberg O senhor Felipe Pratos Rosenberg Ofício em resposta a requerimento de comissão 1288-2021 De autoria do ilustre vereador Léo Resposta em ofício AR Não sei que órgão é esse aqui, assessoria? Açai, vereador Açai, não sei o que significa Açai, mas Ofício 951-2021 Vereador, traço da agência reguladora de saneamento e esgoto Muito obrigado Diretor-geral da Açai, senhor Antônio Claret de Oliveira Júnior Ofício em resposta a requerimento de comissão 1330-2021 De autoria da ilustre vereadora Fernanda Pereira Altoé Resposta, secretaria municipal de governo através do ofício 564-2021 Remetente, diretor de acompanhamento legislativo em exercício Felipe Brax Rosenberg A presidência indaga os senhores vereadores Se alguém gostaria de fazer o uso da palavra Nada mais havendo se tratar Às 13 horas e 13 minutos A presidência encerra os trabalhos Antes, porém, convocando os senhores vereadores Para a próxima reunião do dia 10 de novembro do corrente ano Nos termos do edital de convocação Levanta-se a reunião Obrigado, presidente Um abraço Muito obrigado, vereador Um abraço